Que personagem maldito! Esse personagem é amaldiçoado! Sai daqui! Meu Deus, olha que coisa horrorosa, coisa estranha! Eu fico nervoso vendo esse cara falar e se mexer. O rosto dele me traz nojo! Fala, galera! Eu sou o Imaginago, bem-vindos a mais um vídeo. E hoje, eu não sei por que eu faço isso comigo, eu escuto vocês. E voltei com aquela maravilhosa empresa chamada Videobinquedo. Depois de assistir três filmes do Carrinho. E ainda falta o filme do Carrinho pra assistir, eu não parei naquele… São sete filmes do Carrinho, meu Deus! Enfim, hoje eu quero variar, cara. Hoje eu vou assistir Os Barquinhos, que é uma trilogia. Então esse vídeo aqui, e o próximo, e o outro próximo vão ser eu assistindo os três filmes dos Barquinhos logo. Que é pra tirar de vez esse mapa pela raiz. Por quê? Eu achava que aviões já era demais, mas fizeram barquinhos. Não! Videobinquedo, apresenta… Óbvio que aviões… Barquinhos, boa! A musiquinha já começa, incrível. Já está começando a festa no oceano. O negócio completamente fora de sincronia, é isso mesmo? Que lábio foi esse aqui agora que ele fez, cara? Olha essa animação aqui, pelo amor de Deus. Festa no oceano. Inacreditável. Navegar, pelejar… E ele tá cantando sem abrir a boca? Vamos aí, lugar. Vamos nos aventurar. Ah, não. Eu toquei a música por cima. Tá, entendi. É um conceito. É um conceito cinematográfico. Se um problema aparecer… Olha essa animação, pelo amor de Deus, cara! Olha que coisa horrorosa! Horrorosa! Horrível. A Videobinquedo vendeu um milhão de DVD pra lojas americanas. E não melhora a animação, impressionante. E outro, o nome do filme é Barquinhos. E aparentemente, o personagem principal é um jet ski. Bem legal. Com os barquinhos, amigos… Os caras aprendendo matemática. O que foi isso, cara? Não sei. A Mentira Perigosa… A Mentira Perigosa, que é o primeiro filme dessa trilogia. Que eu pretendo assistir os outros dois, mas vamos lá. Mentira Perigosa é você achar que qualquer filme da Videobinquedo é interessante. Boa, direção de Cristiano Valente. Tem que ser valente pra aceitar um trabalho disso aqui, Cristiano. Ó. Conta mais, professor! Que personagem maldito! Esse personagem é amaldiçoado! Sai daqui! Meu Deus, olha que coisa horrorosa, coisa estranha! Eu fico nervoso vendo esse cara falar e se mexer, o rosto dele me traz nojo. Marinha participou de treinamentos militares. Por que ele fala que os treinamentos militares? Fiz só um treinamento pra amadores, mas era bem puxado. Uau, que demais! Não é? É, é. Mas a gente não vai até a costa sua pra você tá corrida agora? Esse cara é um jet ski, que ele é o protagonista. E os jet skis são como as motos. Os carros são como as lanchas. Ah, já, já. O que vocês faziam lá? Ah, nós vimos muita coisa, sabe, meninos? Esse cara é fanho, eu não consigo entender o que esse cara fala. Ele é um… foi pra guerra, é isso? Não entendi. Eu sou burro ou esse cara é fanho? Uma área militar, era bem perigoso. Ele é um policial, né? Vem, Beto. A gente combinou com o Teobaldo. Teobaldo. Entrei em combate algumas vezes. Tivemos alguns naufrágios. Que conversa chata, hein? Às vezes, tínhamos que desarmar alguma bomba subaquática. Cara, que conversa chata com o timing demorado. Ele fala e fica um silêncio miserável entre o diálogo. É impressionante, cara. Já tô adiando isso aqui. Mas por que o senhor saiu, professor? Esse cara vai esquecer de ver o meu profil assim. Ah, Beto. O treinamento tava acabando comigo. Eles pegaram só alguns recrutas, não precisavam de todo mundo. Aí eu voltei pra Oceanópolis, assumi a guarda costeira. Mais tranquilo assim. Quando eu crescer, quero ser igual ao senhor. Você não vai crescer mais. Você vai estourar, vai murchar e vai morrer. Você é de borracha, sei lá. Mas vai demorar muito pra você crescer. O cara virou um pouquinho… O cara, a vez que ele anda, ele faz… Vão lá, garoto. Outra hora eu conto mais pra você. Não tô acreditando que o protagonista é um jet ski, velho. Será que a mentira perigosa foi a que esse cara contou agora? Essa lorota que esse policial contou, falando que foi pra guerra, fez e aconteceu? Ó, um jet ski e um bote, o Salva Vida, no mar aberto. A música é mais alta que o diálogo, eu não consegui entender o que ele falou. E o menino ainda tá falando baixo ainda. Daqui a pouco, escurece. Mas você viu o que o professor disse? Toda aquela aventura, o perigo, só pra ajudar os outros. É, legal, legal. Mas vem logo. Ele é meu ídolo. Quando eu crescer, eu quero ser igualzinho a ele. De novo isso, cara? Pelo amor de Deus. Criança brinca. Vem, vamos logo. Vocês estão no mar aberto. Eu acho que vou começar a andar mais com o professor. Ver se ele me ensina algumas dicas. Ver se ele me ensina algumas dicas. É, a língua portuguesa é assassinada cada vez que a vídeo-brinquedo resolve abrir a boca. Ah, é? E eu? Ah, Jota, se você quiser, vem comigo. Acho que vou falar agorinha mesmo com o professor. Óbvio que o nome do jet ski é Jota. Esse é o limite da criatividade da vídeo-brinquedo. Também quero entrar na Marinha. Mas ele não foi pra Marinha. Mas quase foi. Eu sei de alguém bem melhor que ele. Que diálogo lento, cara. Meu pai. Meu pai sim foi da Marinha. Mentiu. Ele sabe muito mais que o professor Astro. Mentiroso? Mentira. Ah, tá bom. É sério. Conta outra, Jota. Seu pai é a embarcação mais pacífica que eu conheço. É hoje, né? Seu pai é a embarcação mais pacífica que eu conheço. Falou um bote salva-vidas de plástico. Parabéns. Passou vários perigos na Marinha. Teve que lutar várias vezes pra defender as águas na sua mãe. Criança é assim, né? Criança mente pra caramba. Eu não consigo ver teu pai na Marinha. O que ele fazia lá? Ele era o... Ele era o... Barco. Sim. O comandante. Mandava em todo mundo. Ele era o maior ar. Mas por que ele não fala pra ninguém? Acho que ele não quer que ninguém tenha medo dele. Sei lá. Ele não gosta muito de falar desse assunto. Jeste aqui com um bico de pato, cara. Agora vamos brincar. Opa! Vamos brincar? Quando eu crescer, até parece que ele vai crescer. Vai estourar e virar um lixo, mano. Boa noite, meninos. Meu Deus! O farol fala! Boa noite, mestre. Qual é a regra? O que tá acontecendo aqui, galera? O farol não é um meio de transporte. A regra não era que o meio de transporte falava, o farol é um poste. É tipo assim, aquela árvore lá atrás fala também. Vicente Van Coco. O que fazem por aqui? Vamos apostar corrida na Costa Sul. Que divertido. Muito divertido. É tedioso. Vamos apostar corrida na Costa Sul. O moleque tá quase dormindo. Me too. Como é bom termos amigos que gostam das mesmas coisas que nós, não? Cada vez que ele pisco o olho, faz aquele barulho absurdo mesmo, de janela fechando, é impressionante. A vida de brinquedo, cada vez com realismo surreal. Cada vez que ele pisco o olho é... Mas o melhor de ter um amigo é saber que mesmo quando a gente gosta de outras coisas, esse amigo vai continuar gostando da gente. Por favor, cara, para com isso. Nossos amigos gostam de nós pelo que somos. E não tem o que dizemos sobre nós mesmos. É, acho que sim. E é sempre tempo de corrigir o erro. Para! Para! Essa piscada de olho dele. Mas vamos, te abrecem. Já é hora do jantar. O mestre é uma figura estranha, né? Nunca entendo o que ele fala. Não entendi o que aconteceu aqui. Eu nunca entendo o que ele fala também, porque ele fica piscando o olho e faz um barulho imenso. O que foi isso aqui? Foi só um mundiábulo lento ou teve um clima que eu perdi aqui, porque eu fiquei rindo do cara piscando o olho? Não entendi nada. É isso mesmo, Teobaldo. O seu Mário foi comandante da Marinha. Entendi. Parece que o pai do Jota... Em resumo, esse Zé Bunda aqui, ele tá aumentando a mentira, né? Ele tá fazendo um telefone sem fita, contando pra todo mundo a mentira que o menino inventou. Que o Jota, o Jetski, inventou. Eita! Nem parece. Eita! Também não acreditei na hora, mas foi sim. Fonte, confia. Não contar pra ninguém. O seu Mário não gosta de comentar. Tá, não vou falar nada, não. Deus me livre de contrariar um comandante. Deus me livre de contrariar um comandante que não... E daí, gente? Comandante é só um cara do exército. Disfarça. É o rei do lugar. Caraca, que loucura, velho. Bom dia. E aí? Opa, bom dia, bom dia. Não é possível essa menina. Como vai o comand... Quer dizer, o pai de vocês. Essa menina é uma Jetskiira? Está bem, Teobaldo. A aula já vai começar. Todo mundo entrando. Então o Teobaldo é burro, né? Aí o Teobaldo quase falou o que ele falou pra ele. Cara, olha... São crianças, tá? Olha que loucura. Olha que loucura que as crianças estão aprendendo. O cara meteu uma integral ali, ó. Aquilo ali é uma integral que você aprende em faculdade, em aula de cálculo. Nem é integral aquilo ali. Na verdade, é um… sei lá que maluquice é essa também. Não tô entendendo nada. Não esqueçam a lição. Até amanhã. Tchau, professor. Até amanhã. Pra quê que os barcos estão aprendendo matemática? O que que eles vão aplicar isso na vida? Ah, você não sabe, Teobaldo. Ontem fiquei até mais tarde contando pros meninos sobre a minha experiência na marinha. O Beto me contou hoje. Ah, já foram de contar? Olha só. Tá doido pra… Engraçado que a janela que fica piscando no olho desse barco aí não faz barulho. Graças a Deus. Contou que o seu Mário foi comandante da marinha. O Mário? Não, não pode ser. Ele nunca disse nada. Pois foi o que eu disse. Mas o menino falou que o Jota pediu segredo. Seu Mário não gosta de contar nada, não. Isso sim é um comandante. Nada de ficar se vangloriando. Eu deveria aprender com o seu Mário. Isso sim é um comandante. Que fonte ninguém sabe. Cadê esse Mário? Que Mário? Ah, astrolábio. Estamos correndo perigo. Vem chuva brava aí. Calma, Veloso. Tá tudo bem. Qual o perigo? Veloso. Chuva não. Tempestade. É muito ruim. Nunca vi os aparelhos mostrarem números tão altos. Vai fazer estragos. Tem certeza? E daí? Absoluta. Olha, o tempo. Por que que tá esse tempo? Por que que tá esse tempo? Por que que tá um tempo? Por que que você fala, tem certeza? Aí ele fica... Absoluta. Por que esse tempo pra pensar, pra falar uma palavra? Vocês são idiotas, velho. Você tem que pedir uma direção para a guarda marítima. Não sabemos como lidar com uma tempestade tão forte. Eu já sei o que vai acontecer. Se os roteiristas incríveis da Videobrinquedo não me surpreenderem, eles vão chamar o comandante numa situação perigosa. E o comandante não saber fazer nada, porque ele não é o comandante. Ele é o comandante que foi inventado pelo filho dele. Mas vamos ver. Vamos ver até onde vai essa bovice aí. Eu tô com a colher na mão, sim. Eu vou pedir ajuda pra Marinha. Como? O Mário foi comandante da Marinha. Eu vou pedir pra ele nos dizer o que fazer. Caraca, eu queria vir lá pra Marinha. Pois é, difícil de acreditar, né? Mas foi sim. E é melhor falar com ele pessoalmente do que pro rádio com a guarda marítima. Eu tô extremamente chocado com a qualidade incrível da Videobrinquedo. Barulhado. Boa tarde, rapazes. O que eu posso fazer por vocês? Oi, Miranda. O Mário está por aí? Miranda, legal. Não, ele foi até a Bahia vizinha levar uns pacotes pro irmão dele. Mas eu posso ajudar? É, não é nada demais, não. Ele vai demorar muito? Acho que mais duas ou três horas. Ah, então tá bom. Depois a gente fala com ele. Até! Até. Caraca. A gente pode esperar mais duas ou três horas. Que loucura, barulhada. Bom, vamos aguardar. Vamos aguardar. Do Bró das Maiores Dubragens Dubrazeros. Mais quanto tempo, Veloso? Mais meia hora, no máximo. E o mais engraçado... O que a gente tá esperando? A guarda marítima não passou as coordenadas ainda? Olha o tamanho da responsabilidade dessa cena aqui. A mulher falou assim, ah, eu acho que ele volta em duas horas. Aí ele falou assim, ah, podemos esper... A coleta suja. Aí ele falou assim, podemos esperar? Não, você não pode esperar, mano. Ela falou, talvez em duas horas, mais ou menos. Você não sabe se o cara vai voltar. Chama a guarda costeira. Não existe guarda costeira no Brasil. Então vamos aguardar todo mundo. Não, a gente tá esperando o seu Mário. Pra quê? Ele foi comandante da Maria, Rivaldo. Ele vai saber o que fazer. O Mário? O Mário? Quer dizer que o Mário dormiu na sua casa? É, meu chefe não queria, né? Ah, essa é boa. Essa é meme. Ah, Rivaldo, ele vai saber o que fazer. Se ele demorar mais um pouco, ele vai ter que lidar com um monte de naufrágios. Pelo amor de Deus, vira essa boca pra lá, Rivaldo. Naufrágio quer dizer afogamento em Barqueixe. Olha lá o comandante. Olha lá o comandante. É um zéco lindo, cara. Vamos logo. Ele mentiu, velho. Ele mentiu, velho. O cara é um nada. Mário? Comandante. Comandante. Precisamos da sua ajuda. Uma tempestade fortíssima está se aproximando. É, eu tô percebendo. Não é possível esse diálogo, cara. Uma tempestade incrível está vindo. Eu tô percebendo. O cara tá entendendo nada. O que devemos fazer? Você é o chefe da guarda posteira, não é? E cara, parece até um dinossauro, cara. Esses barcos estão parecendo a boca de um dinossauro. Sabemos como lidar com uma tempestade dessa magnitude. Ué, e o pessoal da guarda marítima, da marinha? Não falamos com eles. Vocês estão sem rádio? Querem o meu emprestado? Queremos que o senhor nos fale o que fazer. Liguem pra marinha. Quero que o senhor nos fale o que fazer. Quem fala isso, mano? Nos fale, é nos diga. Os caras não sabem falar português, mano. O que faria se ainda estivesse lá na marinha? Se eu tivesse sido da marinha, eu te falava. Mas você não foi comandante? Comandante? Eu? Essa é boa. A língua dele é roxa. Eu nunca fui da marinha. Tamo frito. Olha. Temos que ligar pra marinha o mais rápido possível. Vamos! Tudo por causa do burro do Teobaldo. Quer dizer, o Teobaldo repassou a mentira, né? Todos estão bem? Ontem foi uma tempestade e tanto. Foi a pior que essa região já enfrentou. Por que vocês acharam que eu era comandante da marinha? Como que esse cara, ele é marido daquela mulher lá? Aquela mulher lá é uma barca, né? Um barco. Um barco fêmea. E aí, os dois tiveram... O filho dos dois são dois jet skis. Eu vou te falar a verdade aqui, ô seu Mário. A sua mulher se encontrou com um jet ski. Só vou falar a verdade aqui. Não tô mentindo. Impossível. Eu entendo de biologia barcal. Ele tem toda a razão. Os rapazes comentaram. O astrolábio que falou... O Teobaldo foi bem convincente. Astrolábio, Teobaldo... O Beto me disse. O Beto. O Jota que me contou. Jota ski. Não parece um dinossauro? Não é possível que o nome dele é Jota ski. É óbvio. Da mesma empresa que criou o Tony Tunado, tem que ser o Jota ski o nome do cara. Já pro cais. Agora. Por que me esquentou? Por causa do Beto. Não, por causa do Jota ski que me tiu. Aí, é a mãe dele mesmo. É a mãe dele. Dois barcos tiveram um jet ski de filho. Você tem noção da tragédia que sua mentira poderia ter causado? De onde você foi tirar isso? Eu só queria que... Eu só queria que o Beto brincasse comigo. Ao invés de querer ser que nem o professor. Não imaginei que podia ser tão perigoso. Que ideia mais boba. Mentira é sempre errado. Mas eu pedi pra ele guardar segredo. Mas ele saiu contando por todo o porto. É um fofoqueiro. Ah, então a culpa é dele agora? Eita. Eu não disse isso. É que... De castigo, Jota. Sem brincar depois da aula por um mês. Castigo não funciona. Ele vai mentir de novo. O que você vai fazer hoje? Voltar pro castigo. Vou ficar ancorado até o fim do mês. Precisa de ajuda com a lição? Mas você quer me ajudar depois de tudo que eu fiz? Depois de eu ter mentido pra você? Ah, Jota. Você é o meu melhor amigo. O diálogo é só. A coisa... Não é possível que esse vai ser o final do filme. Não, não. Eu me recuso a acreditar que vai subir os créditos agora. Mentir nunca é uma boa ideia. E a gente nunca sabe até onde uma mentira pode chegar. Amigos de verdade estão sempre ao nosso lado. E não precisam ser impressionados para gostarem de nós. Precisamos conhecer outras pessoas. Fazer novas amizades. Mas os amigos sempre estarão lá, ao nosso lado. Tinha que ser, né? Tinha que terminar com esse imbecil. Ai, cara, que coisa ridícula, velho. Está na hora de partir. Em breve voltar. Em breve voltar, infelizmente, né? Em Oceanópolis, brincar. Em Oceanópolis. Legal, bacana. Chega. Eu não sei. Eu não sei. Você vai comentar aí agora. O que é melhor? Os carrinhos? Ou essa bobice de barcar? Eu acho que barquinhos é amaldiçoado. Eu acho que eu não deveria ter feito isso aqui. Eu acho que coisas ruins vão acontecer com quem assiste os barquinhos. Vou até bater na madeira aqui. Please, no! Gente, entra na descrição que tem o link do Discord pra você entrar lá no Discord do nosso servidor, do Mais Diverso. Pra você sugerir outros filmes pra eu assistir aqui nessa série de reacts. Porque tá faltando filme, tá faltando filme. Tô vendo que eu até voltei pra assistir barquinhos. Então me ajudem aí, por favor, tá? E deixa o like no vídeo também, porque sem o like de vocês eu não volto pra fazer vídeo, cara. Tem que ter muito like, senão o pessoal tá dando um pouco like. O que eu vou falar aí, a galera não quer mais. Então eu vou parar de fazer vídeo, tá? Tamo junto, até o próximo react. Tem outros reacts também que vão aparecer aqui logo na tela. Valeu, galera! Fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho